Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de mensagem da semana, meus amores. Eu ainda tô um pouquinho fanha, então relevem. Tô com essa voz meio esquisita, meio estranha, mas agora já dá pra gravar os vídeos. Então vamos lá, meus amores. Hoje eu vou utilizar um deck de tarô e as runas das bruxas como aconselhamento pra vocês, tá bom? Trouxe três opções de pirâmides pra vocês escolherem. Essa daqui é a opção número 1, pirâmide vermelha, opção número 2, pirâmide verde e opção número 3, pirâmide azul. Já sabem, né? Escolham com calma aquela que mais chamar atenção. Se ficar em dúvida entre duas, escute as duas e leve pra sua vida aquilo que tiver ressonância contigo, tá certo? Lembrando, meus amores, que é uma tiragem coletiva. Então, se você quiser uma leitura pra você com a sua energia, entre em contato comigo no número de WhatsApp que sempre fica na descrição do vídeo. Essa tiragem semanal, né, energia para os próximos sete dias, eu vou postar nas minhas redes sociais também como método de tiragem, porque me pediram, tá bom? Então, eu vou montar um flyerzinho, né, e vou postar ainda hoje nas minhas redes sociais. Porque aí, se você quiser fazer a tiragem da semana, né, pra você com a sua própria energia, você também pode, tá bom? Então, vamos lá. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as energias do coletivo de número 1, pessoal que escolheu a pirâmide vermelha. Quais são as principais energias, os principais acontecimentos para os próximos sete dias? Para o coletivo de número 1. O coletivo de número 1. Vamos lá, meus amores. Semana começa com um cansaço. Eu sinto aqui vocês cansados, eu sinto vocês aqui se cobrando, cobrando de fazer algo bem feito, cobrando resultado de alguma coisa que vocês iniciaram a longa data. Aqui, eu sinto muito que é uma questão ou de trabalho ou que envolva aí finanças. Pode ser você se predispondo a comprar alguma coisa ou a quitar algo, né, colocar as suas contas em dia, algo do tipo. E aqui tem um certo cansaço nisso, uma certa cobrança de vocês para com vocês mesmos. Mas aqui eu percebo que tem essa cobrança porque vocês estão querendo pressa nas coisas. Não estão conseguindo entregar o seu melhor e soltar o resto para o universo. É como se tivesse um medo muito grande de não conseguir conquistar ou realizar algo aqui e agora. E aí vem uma cobrança, um peso muito grande, fazendo com que você vá afastando essa prosperidade aí da sua vida. Que exemplo que eu posso dar para exemplificar isso? Vamos supor que... Deixa eu ver. Um exemplo bacana aqui de dar para vocês. Vamos supor que você quer comprar uma moto. E aí você vem tentando guardar dinheiro para poder comprar essa moto já há um tempo. E aí todas as vezes que pinta a oportunidade de comprar moto, ou você não tem o dinheiro suficiente, ou acontece alguma coisa e você fica se perguntando de... Universo, caramba meu, por que eu não consigo? Eu estou me esforçando já tem um tempo. Eu preciso disso agora, eu estou me esforçando, eu estou batalhando. E essa cobrança, essa ansiedade está atrapalhando vocês. Vocês estão trazendo um peso muito maior para isso do que de fato deveria ter. Conselho que eu dou para vocês aqui é... Acredita um pouco mais na dinâmica do universo. Eu falo muito, inclusive falo em terapia, falo em curso, enfim. Que o universo é muito abundante. Se eu colocar uma semente de feijão na terra, no seu devido tempo, não no meu imediatismo, não mediante a minha fome... Gente, eu peço perdão por todos os engasgos. A voz às vezes falha, ainda estou, como eu falei no início do vídeo, ainda estou um pouquinho ruinzinha, mas já dá para gravar. Porém, vai ter, né? Enfim, vai ter uns engasgos aí. Mas continuando. O universo, se eu coloco um grão de feijão na terra, no seu devido tempo ele vai crescer e ele vai me dar bagens de feijões, com dezenas de feijões em cada bagen. Mas no seu devido tempo. Então, o que eu preciso aprender a fazer? Primeiro, a respeitar o tempo das coisas, mas principalmente me dedicar a colocar a minha melhor semente hoje. O restante, o universo vai me trazer. Quem me acompanha aqui no canal há um tempo, já vem me escutando há muitos meses que eu ia sair de São Paulo, que eu ia sair de São Paulo, que eu ia sair de São Paulo. E saí de São Paulo. Fui morar no interior, vim morar no interior. E como que isso se deu? Eu acho que isso vai exemplificar bem o que vocês precisam fazer. Eu botei na minha cabeça, há dois anos atrás, dois anos atrás, que eu não ia mais estar em São Paulo, no dia 31 de janeiro de 2023. Eu não estaria mais em São Paulo nessa data. Como? Pra onde eu ia? Não tenho a menor ideia. Mas que em São Paulo eu não ia ficar. E a partir dali, eu comecei a mentalizar a casa que eu queria, o tipo de vida que eu gostaria de ter, como que a minha sala seria, né? Porque quem acompanha o canal aqui sabe que eu atendia na minha sala particular, na minha sala de estar. A gente dividiu entre dois ambientes, né? E eu acabava que atendia na minha sala de estar. Eu não tinha uma sala só minha. Por uma questão de opção também, eu queria trabalhar dentro de casa. Enfim, não queria alugar uma sala. E eu comecei a idealizar que a minha casa nova seria num lugar gostoso, num lugar tranquilo, e que eu teria a minha sala. Comecei a idealizar tudo. Se vocês me perguntarem se eu sabia pra onde eu ia, a resposta vai ser não. Se vocês me perguntarem como eu não sabia pra onde eu ia, se eu tinha o recurso necessário, também não. Eu tinha colocado na ponta do lápis o mínimo que eu deveria ter pra conseguir fazer essa mudança, né? De uma forma segura, de uma forma tranquila, sem sufoco, sem endividamentos. E eu falei que em dois anos aquilo ia acontecer. E, gente, em dois anos, eu estava saindo de São Paulo. Eu não fiquei numa agonia, numa ansiedade. Eu deixei pra procurar casa quando já estava perto da data, quando o dinheiro já estava na conta. Eu só alimentei uma certeza dentro do meu coração que era exatamente isso que ia acontecer. E ponto. O restante universo ia me trazer. Porque eu estava aberta a olhar todas as oportunidades que pudessem aparecer no meu caminho e abraçar todas elas. No meio disso, eu também cresci muito quanto pessoa e quanto profissional. Porque o universo foi me trazendo oportunidades. E eu fui abraçando todas elas eu ia saber qual que era a oportunidade que ia me possibilitar de estar na cidade que eu estou agora? Não. Mas vou ficar batendo boca com o universo? Vou nada. Me trouxe uma oportunidade. Estou abraçando da melhor forma possível. E é isso que é plantar a minha melhor semente todos os dias. Fazer o meu melhor todos os dias. com a certeza de que aquilo que está no meu caminho me encontra o meu próprio destino. Eu estou aberta. Eu já sei o que eu desejo viver. Como que o universo vai me propiciar isso? Eu solto. Porque no seu devido tempo as oportunidades vão aparecer. é isso que falta em vocês aqui. Não importa o que vocês estão. Aqui eu estou falando voltado à vida material. Pode ser aquisição de alguma coisa. Pode ser uma promoção no seu trabalho. Pode ser até um emprego. É voltado para a vida material. Vocês estão desejando muito alguma coisa. Só que primeira coisa vocês não estão conseguindo dar o seu melhor todos os dias porque tem uma autocobrança aí muito grande. e ao mesmo tempo estão limitando muito as oportunidades que o universo pode te dar. Solta. Sei lá. Você quer um emprego X. Eu quero um emprego para ganhar tanto e trabalhar com tal função em tal área. Da onde vai vir esse emprego? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que o emprego que vier vai ser aquele emprego que vai me fazer crescer quanto profissional quanto pessoa e eu vou ter a condição de entregar o meu melhor. Ponto. o resto solta para o universo e dano a mandar currículo. Fazer cursos. Tem um monte de curso online que você pode fazer de forma gratuita. É só procurar. Eu vivo estudando, gente, e não necessariamente eu estou pagando o curso. Tem o que mais tem na vida e hoje é podcast, é vídeos no YouTube, enfim, tutoriais. Só não estuda hoje quem não quer. E, ó, faz sua parte. Chinela aí. Dá o melhor que você pode. entre em contato com pessoas, né, coloca sua vibração lá pra cima, escute uma boa música, se manipule para que você esteja leve e aqui no seu presente, se dedicando ao máximo no seu presente, porque você pode ter certeza que a longo prazo essa consequência vai vir. Ou seja, o resultado do que você deseja de uma forma que você não esperava porque é melhor do que você poderia imaginar, pode ter certeza que chega pra você. Mas, você precisa aprender a respeitar o tempo das coisas e entrar na cadência de troca equivalente do universo. O universo não vai te dar aquilo exatamente que você deseja. Pode te dar muito melhor do que isso. Pode te dar completamente diferente daquilo que você pediu. Porém, você precisa estar aberto pra se permitir viver. A gente tem uma mania muito tosca de querer controlar cada passinho que a gente dá e, meu Deus, olha o tamanho do universo. Nós somos apenas uma poeira cósmica. Estamos muito longe de saber exatamente o que é melhor pra nossa vida. Deixa o universo também cuidar um pouco de nós. O universo, ele colabora a nosso favor. Ele traz oportunidades para o nosso próprio crescimento e não necessariamente é um crescimento com sofrimento. Às vezes, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, como, por exemplo, deixar de ser pra balada e estudar, né? Às vezes, vai te trazer aquele salário que você tanto deseja, mas você, em alguns dias, vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu, por exemplo, hoje tem dia que eu atendo quatorze horas no dia. E ok! Que delícia! Eu amo o que eu faço! Entende? Chega final de semana, eu estou com a minha família, com os meus filhos, a minha vida pessoal e vale muito a pena, eu gosto do que eu faço. Entende? Quando eu era salariada, que eu trabalhava oito horas por dia, meu Deus, aquelas oito horas parecia que era trinta. Hoje, eu trabalho quatorze horas porque eu nem percebo que eu tô trabalhando. O meu marido precisa virar pra mim e falar, Ju, ele me chama de meu anjo. Meu anjo, você tá trabalhando muito. Não vai acabar, não? Ele precisa me policiar porque é um prazer. Né? E é isso aqui que eu percebo muito. Você precisando soltar um pouco mais as coisas pro universo, decida a semente que você quer plantar, mas o jeito que ela vai se manifestar na sua vida, solta. Tá bom? Aprenda a soltar. Nos próximos sete dias, você também vai ter oportunidade de crescer. você vai aqui, você vai ter a oportunidade de fazer uma, ter uma atitude diferente, uma escolha diferente, controlando o seu emocional. Aqui eu sinto muito de dizer que vai ter alguma situação aí que você, vou dar, né, vocês sabem, eu trabalho melhor com exemplos, então vamos supor que você, toda vez que você briga com seu marido, você volta no mesmo questionamento. Não sou importante na vida dele, porque se eu fosse importante, ele mudaria, ele não sei o que, e blás. E é como se nos próximos sete dias a vida te desse exatamente o mesmo cenário pra que você vire pra ti mesmo e fale eu sou importante pra mim na minha vida. Se o meu marido não tá vendo isso, quem tá perdendo é ele. Sabe? Fazer o diferente, trazer a responsabilidade do seu bem-estar, da sua felicidade, da sua realização pra você. Se o outro não quiser somar a isso, quem tá perdendo é ele, não sou eu. Sabe assim? Você vai ter a oportunidade de controlar aí as suas emoções, entendendo o seu próprio valor, aquilo que você é na sua própria essência, tá? E termina, tem uma grande tendência aqui de terminar a semana muito bem, obrigado. se você conseguir soltar um pouco mais as coisas pro universo, não se cobrar tanto, se permitir ser um pouco mais leve, e também aqui tem um certo esforço de você aprender a ter autoestima. Autoestima, gente, é eu me enxergar no espelho, como eu sou, e não pelo olhar do outro, é pelo meu olho, é o meu olho que importa. é como eu me enxergo que importa. O que o outro vê a meu respeito, tá dizendo a respeito dele, não tá dizendo a meu respeito. E aqui, fala de você ter essa oportunidade de se olhar no espelho e ver quem é você de fato, ao invés de ficar terceirizando isso para os outros, tá? Vejo aqui uma semana equilibrada financeiramente falando, no aspecto de relacionamento também tem equilíbrio, e para alguns aí tem momentos calientes também, pode esperar que pode ser que você receba convites e termine a semana se sentindo com poder pessoal muito bacana, muito gostoso, tá bom? Vamos lá para o conselhinho das rumas. Ó, pra isso, meus amores, a ruma da lua fala de você precisar reconhecer o seu sagrado feminino, se permitir ser um pouco mais intuitiva, sonhe mais, acredite nas possibilidades da vida, a gente só consegue acreditar nas possibilidades da vida se a gente acredita primeiro no nosso próprio potencial, na nossa própria capacidade, né? eu escuto muito, né, no meio do tarô, pessoas falando assim, ah, eu não vou comprar, não vou pagar 200 reais num deck de tarô, prefiro comprar a réplica que é 30 reais, né, porque eu não tenho condições, eu não posso comprar pronto, quando a pessoa fala, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não isso, ela já está se limitando, ela está afadando que ela não vai conseguir conquistar um poder aquisitivo de pagar 200 reais num deck, enquanto ela, desculpem, não se vê capaz de correr atrás e poder pagar 200 reais em qualquer coisa que seja, eu estou falando de tarô porque é o meu meio, né, é uma coisa que eu escuto muito, mas pode ser o que for, enquanto ela não se vê capaz de pagar 200 reais em algo que vai dar prazer a ela, que vai dar uma satisfação, ela não vai ter mesmo, inclusive ela não vai nem correr atrás de, entende? Agora, quando ela fala, eu quero esse deck aqui, que é 200 reais, que é 300 reais, eu vou jogar, eu vou me trabalhar, eu vou me esforçar, e mesmo que demore três meses, quatro meses, cinco meses, não importa, eu vou comprar isso daqui com a minha dignidade, porque eu vou correr atrás da minha força, eu vou manifestar isso na minha vida, olha que diferente que é, entende? A pessoa sai da caixinha da limitação e se abre para que o universo traga caminhos, entende? É isso que falta em vocês e é isso que vocês vão ter a oportunidade de começar a alimentar na vida de vocês, o verdadeiro potencial que é de dentro pra fora, a vida vai te dar aquilo que você reconhecer, tá certo? É isso, meus amores, excelente semana pra vocês. Vamos lá pra opção de número dois. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias do coletivo de número dois, pessoal que escolheu a pirâmide verde. Quais são as principais energias, o que deve ser dito, trabalhado, visto, para o coletivo de número dois. Opa! aqui eu já falo pra vocês, quem tava passando por apertos, financeiros principalmente, essa semana isso se finda, você vai ter um recebimento de dinheiro, uma oferta de trabalho, uma oportunidade de um trabalho extra, um bico extra, alguma coisa no sentido, que vai finalizar essa questão de você estar sem grana. Aqui eu vejo uma escassez, você passando por um aperto, uma escassez mesmo financeira, mas nos próximos sete dias uma boa oportunidade chegando pra que você saia disso, é um golpe de sorte chegando pra vocês, possibilitando vocês arcar com seus compromissos financeiros, tenha equilíbrio, tá? Tenha muito equilíbrio no recebimento desse dinheiro, porque é assim, o equilíbrio aqui não é nem a questão de você sair e não poder gastar ou algo do tipo, não, é você olhar pra esse dinheiro não como um, não com dor, e sim com esse dinheiro que chega aqui, ele vai crescer muito na minha vida, ele vai prosperar, ele vai frutificar, crescer, se expandir de forma tranquila, de forma leve, porque é essa função do dinheiro na nossa vida, é o sangue que alimenta a nossa vida terrena, sem dinheiro a gente, né? Até o nindinho que precisa que alguém trabalhe pra que ele tenha algo para sobreviver, né? O mínimo para sobreviver. E aqui eu percebo que tem muito medo aí dentro de você, né? Medo de não conseguir, de não conquistar, de não realizar, de não comprar, de não arcar, solta um pouco esse medo, porque com medo ou sem medo, a sua situação é esse ponto. Então, a sua situação pra que ela possa se tornar mais leve, a primeira coisa, coloca o medo numa caixinha aí, tranca sete chaves, porque boas oportunidades estão chegando pra ti, e tem um pouco mais de fé na vida também, tá? Muito, essa questão de fé tá muito parecida com a primeira tiragem, tá? mas aqui de forma mais leve, você não tá se cobrando, você tá com medo, né? Não tem uma cobrança aqui, um imediatismo, um eu tenho que, deveria que, não. Aqui é mais uma questão de ter medo mesmo, ter medo de eu não conseguir pagar uma conta, ter medo de ter comprado alguma coisa e não conseguir arcar, tem um medo aí, calma, solta, solta esse medo pro mundo, tenha um pouquinho mais de fé na vida, né? O universo colabora a nosso favor, gente, ele colabora a nosso favor, nós que somos os nossos piores inimigos, a nossa cabeça, os nossos medos, né? As nossas crenças é que acabam nos limitando, o universo em si, esse planeta, ele é próspero demais, né? Ele tem tudo em abundância, por que que só a gente ia ter que ficar se lascando, ralando furico na ostra pela eternidade? Não! Tá bom? Tenha fé, criatura divina, ser humaninho, pra quem tá desempregado, eis que tem uma resposta positiva pra ti, ou de um trabalho autônomo, né? Ou de um trabalho propriamente dito, registrado, né? CLT, tudo bonitinho, tem uma grande oportunidade aí pra você chegando, vem recebimento de dinheiro aqui muito, batendo muito forte, aqui pra vocês, tá? E esse recebimento de dinheiro trazendo harmonia. Eu percebo aqui que quem tem um relacionamento sério, né? Então, é casado, juntado, enfim, algo do tipo, essa questão financeira pode estar sendo um peso dentro da relação. E esse dinheiro entrando é como se vocês respirassem e pudessem se unir mais, sabe? tirassem um peso das costas de vocês e vocês conseguissem, sei lá, vamos comemorar comendo uma pizza que a gente tá com vontade faz tempo. Eu sinto muito isso. E isso trazendo uma vivência gostosa, leve, na vida de vocês. Aqui, para alguns, não vai ser pra todos, eu vejo que teve um afastamento aí dentro de uma relação amorosa por não saberem dialogar, por não saberem conversar. essa semana, vocês vão ter oportunidade de lavar a roupa suja, porém, tenha você que tá assistindo esse vídeo, mais discernimento, mais maturidade, aja de uma forma diferente. Não fale para o outro aquilo que você deseja que ele faça, fale para o outro como que você se sente. Qual é a diferença? Quando você tá falando pro outro o que ele não tá fazendo, o que ele deveria fazer, você tá cobrando, tá acusando, tá criticando e para pra pensar. Se alguém vem te cobrar, você não se sente chacoado? Você não vai tentar se defender? Pois bem. Agora, se alguém fala pra você que tá se sentindo chateado, que tá se sentindo sozinho, que tá isso, que tá aquilo, que tá aquilo outro, você já não se torna mais solícito com o que a pessoa tá sentindo e se coloca numa postura de o que que eu posso fazer, né, pra melhorar isso. Não é assim. Então, é isso que eu sinto muito de falar pra ti. Aprenda, se você tá dentro de uma relação, essa relação não tá bacana, porque o seu banheiro tá pisando na bola, fale pra ele não os erros dele, mas como você se sente quando ele erra, né? Por exemplo, vamos supor que ele marca sempre com você sete horas da noite e aparece dez horas da noite ou no dia seguinte com a cara mais lavada do mundo. Vire pra ele e fale, caramba, eu não me sinto nada importante na sua vida, porque eu não te obriguei a marcar um horário comigo, você tá comigo porque você quer e aí você simplesmente some, não marca com o horário, você tá mostrando pra mim que eu sou nada pra ti. Não tem um lugar prioritário na sua vida, eu vou perdendo o sentido dentro dessa relação. Olha que diferente, você não tá acusando, você tá mostrando um cenário real e como que, por consequência, como que você se sente. Dessa maneira, você abre uma porta pro diálogo acontecer dentro da relação, fazendo com que vocês se entendam. Terminem a semana muito bem, obrigado. Para os solteiros, pode ser aqui que em encontros, um dia você tá se sentindo sozinho, sozinha, e aí um amigo te chama pra tomar uma, e aí tu vai, e aí você conhece uma pessoa, e essa pessoa a longo prazo pode ser a pessoa que vai ficar um bom tempo aí na tua vida. Então, se permita, aceite convites. Nessa semana, aceite convites. Tem um feriado aí, né? Então, aceite passear, aceite conversar com outras pessoas, mas pelo amor de Deus, aceite sem essa coisa de tô saindo à caça. Não, não faz isso, não. Só saia pra conhecer pessoas, pra ver gente, pra bememorar a vida, se for o caso. Né, Ju, eu não bebo, toma água. toma um todinho, a minha comadra, ela sai pra balada e pede todinho, vai pro samba, pede todinho, suco de cenoura com laranja, sabe assim? Então, é dessas, né? Vai, dê memória a vida da sua forma, saia leve, de peito aberto, se permita interagir com outras pessoas, que pode ser que o universo traga uma pessoinha aí pro teu caminho, tá bom? vamos tirar um conselho aqui da runa das bruxas. Essa runa aqui fala de você findar problemas, fala de você ter, tendo a oportunidade de ter novos inícios, olha como as coisas se completam, você tendo novas oportunidades, essa runa tá falando da força feminina, né? De receber informações do universo e transformá-las em algo muito bom. Então, a vida é te dando oportunidade de você resolver e findar problemas, de você conseguir fazer com que o dinheiro que entre na sua vida que ele cresça, que ele prospere, que ele frutifique de forma harmônica. Aqui também fala que você é uma pessoa que pode unir pessoas, né? Então, se a família tá brigada, vamos supor que, sei lá, sua mãe brigou com seu irmão, eles estão brigados já há um tempo e isso tá te afetando, você tem o poder de unir essas pessoas. Nesses próximos sete dias, se coloque aberta pra resolver, aberto, aberta, né? Apesar de ser uma runa feminina, tanto o homem quanto a mulher, todos nós temos o nosso 50% feminino, 50% masculino. Então, aqui se coloque aberto, né? Aberta pra fazer diferente e colaborar com a harmonia não somente sua, mas das pessoas ao seu redor. Mais uma runa que fala de recebimentos, né? Novamente falando aqui bastante dessa questão de você receber estímulos para afindar questões. Então, aqui também pode estar falando de entrada de dinheiro. Tá bom? Novos inícios e aqui, galerinha aí que tá querendo ser mãe, ótimo momento pra isso. Essa runa também fala de fertilidade, né? A fertilidade do útero da mulher estar num ponto muito bacana pra que rebentos possam chegar. Tá bom? É isso, meus amores. Desejo a vocês uma excelente semana. E vamos agora para a última opção, a pirâmide azul. Peço permissão a tudo que você me pertenço para ler as principais energias do coletivo de número 3. para a próxima opção, para a próxima opção, e aqui vai Vamos lá. Vamos lá. Vocês, eu percebo vocês, mais fechados assim para a vida externa, né? Então para a sociedade, enfim. E muito voltados a autoconhecimento, né? Então vocês querendo discernir qual é o sentido da vida de vocês, para onde vocês estão indo. Qual é a dinâmica de vocês, o que vocês precisam amadurecer, quais são as dores ou situações que vocês precisam findar dentro de vocês, né? Aqui eu percebo vocês bem focados no autoconhecimento mesmo, sabe? Uma galera aí, inclusive, procurando conhecimentos astrológicos, sei lá, buscando uma consulta de tarô, alguma coisa no sentido, para ampliar um norte de como se conhecer. Por exemplo, ao você fazer um mapa astrológico, você entende onde que são as suas dificuldades, se tem alguma retrogradação, ou seja, algum tipo de resgate. Quais são as casas que você acaba tendo uma desenvoltura mais fluida, mais tranquila. E, gente, não sou astróloga não, tá? Não me perguntem se eu faço um mapa astral, porque não faço. Já vou responder essa pergunta aqui. Tenho pessoas para indicar, mas eu mesma não faço, não é uma coisa que nesse momento eu faço. Pode ser que eu venha fazer um dia, mas nesse momento não. E aqui, eu percebo vocês, eu estou dando astrologia de exemplo, mas pode ser vocês buscando, sei lá, um conhecimento nórdico, ou seja, procurando alguém para fazer uma consulta de runas, entender os caminhos que você está nesse momento, procurando uma consulta de tarot, procurando alguma literatura, indo em alguma palestra, em algum retiro. Se você fizer alguma movimentação para o mundo, vai ser nesse sentido, de você buscar um caminho fora, para que você se situe, adquira um conhecimento diferente, para poder entender o seu emocional e a sua vida financeira, principalmente. Tem um aspecto aqui, de você querer encontrar um sentido para a sua vida. Talvez você esteja passando aí por algum vazio, né? Não estou gostando desse trem que eu estou vivendo aqui agora, está me incomodando, estou de saco cheio. O que eu preciso fazer? Por que minha vida é desse jeito? Você trazendo bem a responsabilidade da vida de vocês para vocês, e se movimentando para tentar entender o que você pode melhorar, o que você pode crescer, qual é o padrão que você está seguindo, o que não está sendo bacana. Ah, é importante dizer que aqui talvez você possa procurar constelação familiar ou algo do tipo, tá? E isso para aquelas pessoas que detectam situações repetitivas na sua própria vida, né? Então, pode ser sim que você se movimente para ir atrás, te olhar para as suas águas mais profundas e ressignificá-las. Gente, sensacional isso aqui. Sensacional, porque é você aproveitando essa semana para crescer, para se autolapidar ao invés de ficar esperando a vida vir te bater. Você querendo fazer isso por conta própria. E é magnífico isso, só magnífico, só magnífico. Trazendo essa tiragem agora para uma vida mundana. Vejo você sem paciência para ficar de conversa com mimimi, sabe? Gente que está chorando pelo leixo derramado, e aí na verdade a pessoa acorda com a cabeça botada para caçar um problema. Você não vai ter a menor paciência para lidar com esse tipo de situação. Vejo aqui você findando situações que estavam se esticando há muito tempo. Então, tem pessoas aqui que o relacionamento já está capenga há um tempo. Essa semana você fala, chega, para mim deu. E é um chega, não é com raiva, é um chega de decisivo, sabe? De decisão. De, não, ó, não quero mais. Decido que essa relação deu o que tinha que dar para mim. Quero que você seja feliz. Vou procurar minha felicidade e seremos bons amigos. Sem discussões, sabe? Se você tem alguém e está aí numa certa discussão, mas tem amor, né? Tem esperança, tem dedicação. Eu percebo você tendo a atitude de falar aí, senta aqui, vamos resolver esse trem aqui, porque se a gente está junto, não estamos juntos? Estamos juntos. Então, vamos resolver essa bagaça, né? De forma prática, simples e objetiva. Só tome cuidado aqui com as suas falas. Essa dupla aqui pode dizer de você, quando abre a boca para falar com o seu par, você abre a boca de forma cruel. Então, tome cuidado com o que sai da sua boca. Tá bom? Semana sexualmente falando, bem ativa. Então, tanto para solteiro, para casado, para namorado, né? Sexualmente falando, bem ativa. Você com o sexapil bem equilibrado, a sua libido bem equilibrada. E isso, inclusive, gente, é muito bom. Quando a gente está com a nossa libido equilibrada, saudável, a gente consegue ter uma força de ação muito bacana na vida. E a libido não só está falando da nossa vida sexual, mas está falando daquilo que a gente quer, da tesão de fazer, sabe? De você se olhar no espelho com admiração, de você ir trabalhar com tesão naquilo que você faz e, consequentemente, acaba deixando a sua boa marca naquilo que você desempenha, naquilo que você trabalha. Magnífico. Essa libido em equilíbrio faz com que não somente a vida sexual, que é uma coisa muito boa, né? Vamos combinar que a grande maioria da sociedade concorda comigo. Não somente a vida sexual está bacaninha aí, né? Juízo, por favor. Seu corpo é seu templo, toma cuidado com quem que você deixa entrar. Mas eu vejo aqui a vida sexual muito saudável, muito gostosa, fluindo, acontecendo e, ao mesmo tempo, você desenvolvendo tesão nas coisas que você faz. Desde fazer uma comida, limpar uma casa, executar um trabalho, resolver um problema, você fazendo isso com tesão. Sensacional. Sensacional. Termina a semana muito bem, obrigado, podendo, inclusive, se dar mimos. Esses mimos podem ser você se presenteando com algo, pode ser você viajando, você se dando aí uns dias de descanso, pode ser você se permitindo incorporar a perereca e ficar largada na cama, porque é isso que está te faltando, sabe? Você se bem cuidando, você se mimando, não importa como. Se é num banho mais demorado, se é você mandando todo mundo as favas, porque você gosta de ficar sozinho, sozinha dentro do seu quarto. Eu, gente, sou rainha de gostar dessas coisas, né? De ficar no meio, nas minhas vegetações, nas minhas plantas, entrar na minha piscina e ficar ali só existindo. Sou rainha de fazer isso. Não importa o jeito, mas eu percebo que você, até o final da semana, vai se permitir se tratar bem. E isso é sensacional. Tirar a melhor tiragem das três é essa. Na minha opinião, né? Há quem discorde. Vamos ver o conselho da Runa. Escolhas. Aqui, quando a gente decide ser o que somos, a gente se coloca aí numa seleção natural da vida, né? A gente se afasta ou afasta pessoas que perderam sentido na nossa vida. Apesar de gostarmos, a gente acaba se afastando. Assumir quem somos, de fato, vai exigir aceitar que nem todo mundo vai gostar. E tudo bem. A gente está numa sociedade hoje que eu vejo muitas pessoas buscando freneticamente que todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que me elogiar. Meu Deus do céu, mas a gente não gosta de todo mundo. Né? Não é tudo o que me agrada. Por que que eu tenho que agradar a todo mundo? Não tenho. isso pode gerar um certo desconforto em vocês. Por exemplo, eu vim pra uma cidade que é 90% evangélica, 7% católica, 3% macumbeira. E eu sou bruxa. E aí, foi um pouco desagradável no sentido de as primeiras pessoas que a gente foi interagindo aqui na cidade se chocarem, né, com o fato de você vai na igreja, não? Você vai no quê? Em lugar nenhum. O que que você é? Eu sou bruxa. Nossa, vem aquele choque, né? Era uma situação um pouco desconfortante, desagradável, mas não que me constrangesse, não fico nem um pouco constrangida. Mas que não é agradável a pessoa te olhar como se você fosse um gremlin, não é, né? Porém, é libertador. As pessoas, e eu vou falar aqui muito de mim, como o ser bruxa é uma coisa que está muito bem definida dentro de mim, o olhar do outro perante o que, quando eu falo, né, quando eu expresso sou bruxa, sou taróloga, né, sou terapeuta holística, isso é tão bem resolvido dentro de mim, que quando alguém me olha como se estivesse vivendo um ET, eu continuo agindo normalmente, falando normalmente, e aí a pessoa começa a se interessar. Na grande maioria das vezes é assim, a pessoa começa a querer entender o que é ser bruxa, o que é o tarô, o que é não sei o que, e começa a desenvolver ali um olhar de respeito, mas isso só acontece porque eu estou muito bem alicerçada dentro de mim. essas pessoas, eu vou trazer pra dentro da minha casa? Provavelmente não, porque eu sou muito criteriosa pra quem entra dentro da minha intimidade, porém, eu sou tratada com respeito. E aqui, uma fofoca, a minha rua inteira é curiosíssima pra saber como que é dentro da minha casa. Acho que a criatividade dos outros fica a flor da pele quando passa na porta da minha casa. todo mundo aqui na rua é super curioso pra entender como que é a casa de uma bruxa, o que que é ser uma bruxa. Eu acabei, hoje, depois de alguns meses na cidade, não sendo mais aquela pessoa estranha, mas sim sendo aquela pessoa que eu queria conhecer um pouco mais. Mas isso só foi possível porque eu comecei a olhar para mim mesma, e isso é um processo de anos, eu olhei pra mim mesma, entendi o que eu sou, aprendi a admirar e respeitar o que eu sou, e eu não aceito nada menos do que respeito. A pessoa pode não gostar de mim, ela tem total direito, inclusive, de não gostar, só que ela tem pura obrigação de me respeitar. Vou dar um outro exemplo. Assim que nós mudamos, veio o testemunho de Jeová, eles têm dentro dessa premissa, eu não sabia disso, eu descobri há pouco tempo, que essa coisa de bater na casa dos outros domingo, sete horas da manhã, é um troço que eles precisam passar, dentro lá da premissa de crença dos testemunhos de Jeová. E teve um belo de um dia que apareceu o testemunho de Jeová aqui, eu falei, não, muito obrigado, não, mas é só um folhetinho, não, muito obrigado, agradeço, não, mas só a palavra de Deus, moça, sou bruxa, obrigada, eu acredito numa coisa completamente diferente da senhora, eu te respeito, mas agradeço. nunca mais vieram, mas eu não falei com ofensa, não falei com agressividade, eu só expliquei, eu sou bruxa, então assim, você tem pra me ofertar, não me interessa mesmo, né, agradeço a intenção, desejo um bom dia, nunca mais voltaram, e teve um respeito, percebe? eu tive que me fazer respeitar, sendo respeitosa, e a partir dali, eles pulam a minha casa, né, e não pulam a minha casa, assim, discriminando, pulam a minha casa, se eu tiver no quintal, né, na garagem, eles passam, bom dia, bom dia, e vão pra casa do lado, o respeito que a gente deseja viver, a admiração que a gente deseja conquistar, começa em nós mesmos, e aqui, eu sinto muito isso, vocês precisando entender que, você precisa gostar de você, você precisa se entender, você precisa saber quem você é, você precisa se admirar, você, o restante do mundo, tem o total direito de não querer, e tudo bem, tá bom? É isso, leitura profunda, desejo a todos vocês, uma excelente semana, e ainda hoje, eu começo a soltar os vídeos dos signos, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês, e até a próxima! Tchau!